Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá popôs e popas, eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar daqueles momentos ali né, que você está jogando feliz no jogo, vê se tu está gostando do jogo, tu está passando ali, mas chega um momento que você dá aquela travada gostosa sabe, que simplesmente é muito difícil, ou é alguma parte do jogo que é simplesmente chata demais, e aí você fica travado daquilo ali, perda a vida tentando passar aquele maldito level, é, isso aí acontece muito, principalmente quando a gente era criança jogando videojogos mano, era triste, então vamos falar desses momentos aqui, antes da gente começar o vídeo então não se esqueça, deixe seu like e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, que é o de paraquedas, e o meu Instagram, minhas redes sociais, Twitter, Facebook estão todos aí na descrição, então sigam lá e vambora para o vídeo. Começando com o Mega Man, pois é, o primeiro Mega Man, e que na verdade o Mega Man tem vários momentos que você dá vontade de dar um soco na sua tela parcelada das casas de Bahia, porque é estressante demais, mas os momentos aqui dois que eu mais me lembro, que eu fico até nervoso de lembrar, é o do primeiro Mega Man da fase do Gutsman, que simplesmente tem aquelas plataformas que possuem um formato não muito decente para as pessoas, é, eu sempre vi formato bizarro nessas plataformas aí, vou deixar no ar aí, você que tira suas próprias conclusões, mas que cara, essa parte das plataformas, meu pai do céu, que vontade de dar um chute no videogame cara, porque era terrível, simplesmente você tinha aquelas plataformas ali que você tinha que ficar pulando né, e elas quebravam, conforme elas iam andando pelo trilho, tinha uma parte que elas quebravam, abaixavam, e aí você tinha que pular de novo, para poder pular na plataforma de baixo, então você tinha que ter um controle, além de subir, acertar a merda da plataforma e não cair com o personagem, você tinha a merda do controle ali, total de saber quando a outra plataforma ia voltar para você conseguir pular, e mano, você ia descer naquelas plataformas ali, ia ficando difícil demais cara, sério, para mim foi um dos maiores pesadelos que eu tive na minha vida inteira, essas plataformas com formato aí bizarro, na verdade plataformas são coisas que dão pesadelos na maioria dos jogos né, até porque Mega Man tem aquelas plataformas que você tem que ir ouvindo pelo som quando elas vão aparecer, que é chato para caramba também, mas a outra parte do Mega Man está no Mega Man 2, que dá vontade de você simplesmente desligar o videogame e comer um macarrão, sei lá, vai estudar para ser alguém na vida, porque é tenso, eu estou falando do trecho ali da fase do Mega Man 2 do Quick Man, e caraca, mano do céu, o que que deu na cabeça dos caras em fazer essa fase, se você perdesse, sei lá, 0,0001 segundo, sei lá, travando o Mega Man ou direcionando ele para uma direção errada, era o suficiente para você morrer por esses lasers, sério, a fase não te dava um segundo de pensamento, era algo de você já cair para outro segmento ali do level, mais ou menos calculando onde o personagem ia cair, para poder conseguir passar tudo ali, porque se você jogasse o Mega Man um pouquinho para a esquerda, e na verdade, era o certo você já cair com ele para a direita, já era o suficiente para aqueles lasers te matar rapidamente, mano, era um terror, e você passava, passava, aqui no fim você decorava onde você ia cair certinho, e finalmente você dava aquele suspiro de alívio, mas ó, pesadelo total, hein mano, meu Deus, que trecho escroto. Se tem uma fase que me lembra do fundo do âmago do meu ser, o ódio que eu sinto por dentro do meu coração com essa parte do primeiro God of War, é a maldita da Torre das Lâminas, lá no meu, na minha cidade, lá no Inferno de Hades, quando o Kratos chega lá e você vê aquelas benditas lâminas giratórias, a princípio você acha que vai ser tranquilo, pô, vou subir aqui, vou passar às vezes um perrenguinho ali, é outro, vou tomar um dano, mas vou aprender e passar. Lendo engano, jovens, porque essa maldita parte, a hitbox das lâminas é simplesmente ridícula, cara, o bagulho encosta no seu dedo mindinho, é o suficiente do Kratos dar a bailarina e cair lá de cima igual um retardado, sério, cara, dá uma resvaladinha, você pode estar lá no final da torre subindo, dá uma resvaladinha, você cai igual um doido quicando nas lâminas, no bom sentido, e cai no chão, pois é, cara, é uma das partes que mais me causou pesadelos, cara, eu confesso que deu quase vontade de parar de jogar essa desgrama, porque simplesmente era escroto, qualquer errinho mínimo que se quer, era o suficiente você voltar pra base dessa desgraça e tentar tudo de novo, eu acho que sem dúvidas é a parte mais frustrante, mais irritante, mais difícil, mais chato quanto fora, eu acho que pra mim não tem outra, velho, não é possível. Eu tenho uma relação de amor e ódio com essa fase, com essas partes aí do Ocarina of Time, do Zelda, que é simplesmente o tempo da água, tempo water, eu, por um lado, eu gosto muito de fases de água, por outro, eu sei que tem fases que são extremamente irritantes, feitas pra poder te deixar com muita raiva, a fase da água lá das tartarugas lindias que o diga, algumas fases da água fazem você ter pesadelos, outras eu até curto bastante, mas temple of water, por mais que eu goste dessa fase, eu sei que ela é uma parte muito difícil e misturada com uma parte muito chata, eu acho que talvez seja um dos level designers muito bem elaborados, mas que ele é tão bem elaborado, cheio de detalhezinhos ali pra você passar, cheio de puzzles irritantes, que fica realmente chato com o tempo, e você vai, tira, coloca a bota ali pra afundar, aí você tenta descobrir, mano, você vai e volta em várias partes ali, simplesmente vendo se você não deixou passar nada pra tentar resolver os puzzles disso aqui, claro, se você passou isso aqui com alguma ajuda, com algum tutorial, pô, moleza, mas se você foi no seco, no sofrimento, pra tentar passar o tempo da água, nesse jogo, cara, meu Deus, eu sei que você ficou algumas horas ali, matutando a cabeça, tentando descobrir como passar algumas partes, porque simplesmente trava, você sobe nível de água, desce nível de água, coloca a bota, tira a bota, fica pesado, fica leve, meu Deus do céu, que tristeza. Não podemos deixar aqui a parte que separa, às vezes, alguns moleques dos homens, quando vão jogar Dark Souls, né, e eu não tô falando nem de chefe difícil aqui, eu tô falando de um trecho mesmo, de Anor Londo, o trecho do guarda-chuva, é, tem as partes, na verdade, o mapa inteiro já é meio chato, mas o trecho que você tem que subir, a bendita ali da catedral de Anor Londo, em que tem uns arqueirinhos, né, cês sabem, quem jogou aí conhece, e sabe o pesadelo que é, os benditos dos arqueiros que ficam ali em cima, atirando uma flecha, que parece mais um guarda-chuva, e que se pegar em você, é o suficiente pra te empurrar, às vezes, você cair e morrer, porque o trecho é estreito. Como se não bastasse, né, não tem como você simplesmente só correr pra poder se livrar logo, é impossível, porque, simplesmente, o cara que tá, o cavaleiro que tá atirando a flecha, o guarda-chuva em você, ele está bloqueando o seu caminho pra avançar, então, além de você poder tomar a flechada de dois cavaleiros, você tem que lutar com um deles, numa parte, estilo de luta de Kung Fu, porque é aquelas partes super estreitas, e você tem que dar um jeito de matá-lo. Depois você pega a manha, mano, tem um jeito fácil até de tentar derrotar esse cara, mas, nas minhas primeiras tentativas, eu confesso que eu tentei muitas vezes, e eu sofri demais, é uma das partes mais marcantes aí, do primeiro Dark Souls, simplesmente porque essa parte é irritante demais, é difícil, e você vai morrer. E o caminho pra chegar até ela de novo, é capaz de você até morrer antes, porque, às vezes, acontece, né, de você bobear pra algum inimigo ali no caminho, e, até pra você chegar lá, pode ser o suficiente pra você morrer também, cara, triste, triste, mas é verdade, é chato. Se você jogou lá na sua infância, no meu caso, eu joguei no Super Nintendo, o jogo do Rei Leão, cara, e esses jogos da Disney aí, tinham alguns de plataforma que eram muito legais, cara, o Rei Leão era um deles, inclusive, né, esse trecho em específico, que é a fase 2 ali, ele tem uma das trilhas sonoras que eu mais gostava de ouvir. Por um tempo, porque depois de tantas vezes que eu tentei passar algumas partes dessa fase, essa música veio até me tornar um pouco frustrante, mas, né, essa fase aí simplesmente é de pulo em pulo em várias plataformas, que, às vezes, você tem que ser milimetricamente bom, porque se você, às vezes, pular um pouquinho errado, é o suficiente pro Simba cair da plataforma e falecer. Mas a pior parte disso aqui é aquela parte lá dos hipopótamos, que você tem que pendurar a cabeça nas orelhas dos hipopótamos, e que você pode escorregar muito fácil, você pode errar muito fácil, e é o suficiente pra você cair na merda da água que tem ali embaixo e morrer e ter que voltar. Pois é, e fora os macaquinhas ali que ficam te jogando pra um lado e pro outro, às vezes joga errado, às vezes joga pra uma plataforma que você não quer, essa fase trouxe pesadela aí de muitas crianças que cresceram frustradas com essa fase. Com certeza, cara, uma das piores partes ali do hipopótamo te dá ódio interior. Temos aqui GTA V e que a missão que me fez parar de jogar GTA e depois que eu voltei a jogar foi mais ou menos essa aqui, a missão da menor turbulência, que é aquela missão que você tem que voar com o Trevor com o avião. E, na verdade, tem outra missão também, que é a escola de voo lá que você controla o avião. Mano, pra mim as missões desde o San Andreas que tinha de avião eram sinônimo de pesadelo, cara. E no GTA V não mudou muito, né? Aqui, além da gente ter que pousar a merda do avião ali com cuidado, você tem que controlar o avião, só que você tem que controlar o avião baixinho, porque senão você vai ser rastreado, né? Então você tem que voar quase rasante com a merda desse avião. E, cara, você sabe, controlar o avião no GTA não é muito fácil. Eu não sei se é do jogo ou se realmente, de fato, é assim que controla o avião. Não é algo muito fácil, né? Porque eu nunca pilotei avião na vida. Mas que pra pilotar o avião ali, qualquer coisinha ali pode ser crítico pra você esbarrar a asa do avião, o seu avião perder totalmente o controle, você bater e perder. E o que fazia é você repetir a missão algumas vezes, porque simplesmente você tinha que voar rasante. Aí tinha, às vezes, árvore, tinha montanha que aparecesse, você tinha que contornar a montanha. Era tenso, cara. E a escola de voo nem se fala, que você tinha que passar com o avião por obstáculos ali, que dá vontade de jogar o controle na TV, velho. Pra mim, uma das missões mais irritantes de GTA é essa. Ao mesmo tempo que ela é uma ação maneira, sabe? Mas ela irrita demais, é muito chata, meu Deus. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça. Deixa aqui nos comentários aí as partes mais irritantes dos jogos aí que você sofreu pra passar, que eu vou ler. Então, um grande abraço, um grande beijo no popô. E fui! Tchau! Tchau!